Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Continua colocando pra fora o que tem colocado Bem, isso é Bom sinal Os atletas às vezes puxam muito na final E daí deixa de ir no banheiro Às vezes o testinho não funciona Exato Então tenta encher demais, aí retém Então é o ponto certo, por isso que é bom Come, dá uma olhada Ver o físico E o Sizen também é parceiro de treino dele Então fica mais Fácil de Você controlar as variáveis Quando você conhece bem Seu atleta Então tá tudo sob controle, o Felipe também Tá tranquilo Postura boa Confiante Acredito que hoje O mundo vai saber quem que é o Felipe Moraes E aqui vai começar uma Uma história de De um Mister Olímpia Que Que vai levantar muito nome do Brasil ainda Você lembra que eu falei assim O Felipe é um cara com Pouca mídia e E muito shape Mas acredito que com o trabalho dele Que ele vem fazendo E a gente vem tentando mostrar cada vez mais Com esse crescimento do esporte no Brasil Cada vez mais ele vai ter um reconhecimento maior Porque a galera gosta do trabalho Gosta do cara esforçado Gosta do cara que Que tem a essência E ele é isso Então Mandei energias positivas Porque Hoje O bicho pega Tô ansioso Você sai Como é que você tá Cara Eu tô confiante Tô confiante pra caramba Tô surpreso também Sabia que ia ficar bom Mas não sabia que ia ficar desse jeito É então Eu tô nessa Eu esperava isso Tô ligado Esperava Esperava coisa Esperava um resultado muito bom Mas esse bagulho aí não Graças a Deus O trabalho superou as expectativas E respondeu muito melhor do que a gente esperava Então a gente vai entrar numa versão muito mais Mais completa Muito mais competitiva Então tipo Nós estamos muito felizes Muito empolgados com isso E é isso aí Agora o trampo foi feito E vamos lá curtir o show Fiquei Eu fiquei um pouco perdido lá Fiquei Fiquei um pouco perdido Fiquei um pouco perdido O que você sentiu na hora? Ah Primeiro que assim Não podia Não tinha ninguém lá na hora No backstage Não podia ter ninguém lá Então tipo assim Eu tava com o Rocha E de repente Ele sumiu Mas não foi porque ele sumiu Entendeu? Foi porque ele não podia ficar ali E tiraram ele E não deu tempo da gente se comunicar E Mas assim cara É o primeiro Olimpio Então tipo assim Primeira vez aqui nos Estados Unidos Então tá tudo sendo muito novo Então Isso me acabou Me confundindo um pouco Sabe? Mas assim Pra final já Já vai ser diferente Porque Eu já senti o que eu precisava sentir Ali em cima do palco Entendeu? Eu já me vi em cima do palco Eu já me vi do lado dos caras Então já não é mais tão novidade assim Entende? Eu sei que Dá pra bater de frente E dá pra tentar subir algumas posições Hoje a gente manteve só na bolacha E agora ele mandou Mandou continuar Mandou comer o arroz Eu já fiz uma Vou fazer outra daqui a pouco E só o carbo mesmo E eu acho que talvez Antes de subir A gente manda alguma coisa De mais rápida absorção Um carbo mais simples Também igual da outra vez E um pouquinho de sódio Vamos mantendo assim Até acabar mesmo Tá me sentindo bem Estou me sentindo bem Estou tranquilo Confiante Agora quebrou Agora Aquela Sensação de tipo assim Do desconhecido Tá ligado? Tudo muito novo Então tipo assim Eu fiquei Eu me senti um pouco perdido Sabe? Eu não sei se transpareceu isso Deu pra transparecer isso Na apresentação Mas era como eu me senti Ali no backstage Um pouco antes de subir Mas agora sim Foi o que eu te falei Eu precisava visualizar Me ver do lado dos caras Sentir o que era Estar ali em cima Entendeu? Pra poder assimilar isso E eu tenho certeza Pode assistir Que na final vai ser diferente Arma pose mais rápido Então é isso que nós estamos É isso que nós estamos falando Porque sempre falaram Sempre falavam no amador Que no amador tinha que ser rápido No próprio dia fazer transição Eu tentei fazer mais transição Pra tentar explorar mais Por isso que eu demorei mais um pouco Mas agora foda-se Vou o mais rápido possível Só vou encaixar e já era Encaixa e segura Não demora muito tempo Porque eles realmente querem ver Onde que eles vão encaixar todo mundo E era muito atleta Antigamente eram 20 atletas Agora vocês são 40 atletas Então não dá pra demorar muito tempo Antigamente dava pra realmente encaixar Segurar a transição Agora não 40 atletas eles querem ver já Se for top 5 Consegues fazer isso Se agora dá Como está dentro do top 10 Já vai ter sua rotina Já pode fazer tudo com mais calma Já pode pousar Porque rotina Não tem tempo Aí eles não vão correr com você do palco Agora quando é 40 atletas Não É assim Me impressionou demais Está maluco Mas disse que houvesse agora lá Primeiro a encaixar Último a sair É Sempre Você está condicionado Nem precisa fazer força É só encaixar Nem precisa fazer força Já parece tudo É irmão Quando você está numa condição Está numa confiança Só encaixa Está sinistro É você e o Clarida Os caras mais condicionados do palco E o Kamal também O Kamal sempre é aquilo É a imagem de marca dela Mas assim O Clarida é absurdo Quando você vê do lado É uma criança né Parece um Na hora que eu vi Eu falei Ah não Pequenininho É assim mesmo Eu sei Sabe por que Eu sempre competia Ao lado do Clarida Eu olhava para ele Eu falava assim Não O Clarida é muito pequeno Aí eu ia lá Armava com o cara Eu falei Não Como é que eu vou bater Esse cara aqui Ele todo O cara mano O Vinícius está de carro Está de carro? Tá Então vamos embora Então quase caiu Então eles falaram para mim Que é A minha condição Muito boa Posei muito bem Ficou muito bem Só falta um pouquinho mais de volume É o que eu já esperava O que eu já esperava É Um pouquinho mais de volume Eu brigava Bonita Obrigava bonita Eles me compraram muito Com a campeã Com a linha Só que em relação ao volume Ela é muito mais volumosa Que eu Só que eu sou mais condicionado Que ela Entendo É Mas amigo Estou top 10 O meu objetivo era esse Chegar no Mister Olimpia E ficar entre as 10 e as 15 Ela está felizando É Oh meu Deus do céu Rapaz Que estreia Que estreia Chegamos com tudo Cheguei chegando Onde é que a campeã está aí De verdade Vamos buscar cada vez Mais Gente, estou muito feliz Muito feliz mesmo É um sonho realizado para mim Minha primeira vez na América Minha primeira vez na Olimpia Eu ter ficado em top 5 São 38 meninas Que estavam competindo ali Eu sabia que ia ser Uma disputa dura Mas o tempo todo Eu estava muito confiante De todo o trabalho Que eu fiz por esses anos Para estar aqui E você ser top 5 De 38 meninas É Com todo o contexto Que foi Fiquei muito feliz mesmo É Uma realização É a concretização De que todo o nosso trabalho Está chegando Onde a gente sempre sonhou A gente sabe que o Olimpia É como se fosse A Copa do Mundo De futebol É onde que as melhores Se classificam Para estar disputando Então a gente chegar aqui É a primeira vez nos Estados Unidos A primeira vez competindo na Olimpia Sendo Consagrando aí A quinta melhor atleta do mundo A gente é Uma realização É uma consagração De uma vida de trabalho Estou até rouco aqui Muito obrigado Olha gente Linda né Guarde esse nome É a nossa estreia É a nossa estreia Bora gente Estamos indo agora Cadê a voz Cadê a voz A voz ficou A voz ficou no campeonato Estamos indo agora Lá no quarto da Fran Pegar aí os primeiros momentos Ela acabou de ser campeã Acabou de honrar a coroa E segurar essa coroa 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 nesse bicampeonato E agora vamos lá Vim no quarto dela Eu acho que agora Ela está se organizando Para ir comer Vamos ver o que ela vai querer comer Ela tinha comentado Que ela ia querer comer Eu acho que cheesecake É E vamos saber Como está essa emoção Porque estavam com os filhos dela Todo mundo lá no quarto Gente Bora Cadê a nossa campeã? Bora Oi amiga Oi irmão Você está feliz agora Mas calma Coração aliviado Estamos aí Entra aí Bora que a campeã está aí Meu Deus Que maravilhoso Que momento né Tava Aja coração para tudo isso Emoção e Meu Deus incrível Que momento Tava E aí Gabs Oi Tá com voz E aí Gi Muitas emoções Muito A gente está quase desmaiando O pai já estava passando mal Passa mal Passa mal de nervoso A gente achou que ia acabar um pouquinho mais cedo A gente fica esperando A gente fica esperando 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 E daí vem uma categoria Vem outra E o coração cada vez vai acelerando A gente vai ficando agoniado Olha E o Hermes era a última a subir no palco Era a última a subir Então haja coração E aí como que está sendo A gente não levou o Hexa para casa Mas está aqui Eu dou pra mim É por favor O Brasil tem que dar um orgulho para a gente Por favor Por favor Ai que demais Muito feliz gente Feliz demais de estar aqui representando o Brasil Representando o meu time Integral Médica Eu falo que a Integral Médica foi a primeira empresa Que acreditou em mim de verdade Eu desde que eu me tornei atleta Eu sou atleta da Integral Médica Faz quase 5 anos que eu estou na casa E eu falo que orgulho Estar levando essa medalha para casa mais uma vez Família Obrigado Obrigado por acreditar em mim Desde o início Quando eu era assim Apenas uma promessa Fran era só uma promessa Era um físico bonito Era sabe Mais longe de ser o que eu sou hoje E se eu sou atleta que eu sou hoje É graças a todo suporte A todo incentivo financeiro E apoio mental Apoio de realmente família Porque Integral Médica é uma família Quem está lá dentro sabe disso Então obrigada por tudo É um orgulho muito grande Estar levando essa medalha para casa Nossa É um orgulho para a gente Você do time Meu Deus do céu Estava falando para o pessoal Que tem pouco tempo Que eu entrei na Integral Que eu consegui Já admirava você E consegui acompanhar de perto Para mim Eu estou vivendo um sonho E ver a tua evolução E ver não só O que você Apresenta no palco Mas o que você representa A mãe que você é A mulher que você é Aquele momento que você pediu Para falar em português Para falar para todas as mulheres Não importa a idade Não importa Se tem filho Ou se não tem Exato Que quem faz O futuro somos nós mesmos Com certeza E você mostrou Que não tem limite Com certeza Eu sempre falo para o meu marido Que Deus colocou dentro do ser humano A capacidade de sonhar E é isso que move a gente Quando a gente não tem sonho A nossa vida Ela perde a graça Ela perde o sentido Ela perde esse brilho Que a gente tem Então eu falo Se Deus colocou dentro de você Um sonho Viva esse sonho Porque um dia Você vai chegar no final Da tua caminhada Você vai olhar para trás E vai falar Meu, eu vivi o sonho De todo mundo E menos o meu Então vive os teus sonhos Vive a tua vida Porque está aqui hoje Realizando mais esse feito Mais esse sonho E ainda melhor ainda Com a minha família Que do lado Não tem dinheiro no mundo Que pague isso aqui Esse apoio Esse suporte que eu tenho deles Eu falo que Quando a gente é criança A gente quer dar orgulho Para os pais Mas quando a gente Tem família Quando a gente é mãe A gente quer dar orgulho Para os nossos filhos E ver eles aqui Tá orgulhado É mãe, gente Tô feliz demais Ô Fran O pessoal do canal Que acompanhou Toda a sua trajetória Acompanhou Falei que Ela até Foi algum Algum dia Que a gente se encontrou E falou assim Nossa amiga Se o pessoal está achando Que eu vou Apresentar o meu físico Do ano passado Eu já superei o físico Então aquilo que era perfeito Você já conseguiu superar E o pessoal acompanhou A sua trajetória Acompanhou a sua rotina Então eu queria que você Agora nesse momento Que você está sentindo De ter ganhado O bicampeonato Trazendo essa medalha De novo para a gente De primeiro lugar Uma mensagem Que você deixa Para a galera Que te acompanha Para o público Que é seu fã Para quem torce Viu os comentários Dos vídeos A galera Estava ali vibrando Eu consegui abrir uma live A hora que você foi A hora que você foi campeã Tinha muita gente Na torcida Muita gente Te elogiando Então eu queria que você Deixasse uma mensagem Para essa galera do canal Gente Estou muito feliz Estou muito feliz Feliz demais Como a Aline falou Toda vez que eu Colocava ali Um story Eu colocava algo Sobre a competição Eu recebia uma enxurrada De mensagens De carinho De respeito De incentivo Então assim Obrigada por tudo Obrigada pela torcida Para mim é uma honra Estar levando mais Essa medalha Para o Brasil Obrigada demais Para a gente Que é atleta Principalmente feminino Ainda tem muito preconceito A gente sabe disso Mas é um esporte Que tem crescido muito No Brasil As categorias femininas Elas vêm ganhando Muito espaço E eu fico muito feliz De ser uma das maiores Embaixadoras Das categorias femininas Por causa disso Gente Obrigada pelo carinho E é isso E acompanha os próximos passos Então Vamos buscar Calma Calma Deixa ela respirar Respira Respira Deixa ela respirar Que o tempo passa rápido Eu dei uma segrediscada Aqui Porque eu estava Com muita fome Mas eu ainda não sei Porque gente Aqui já são quase meia noite E fecha assim Eu achei que Vegas Não fechava Não fechava para nada Mas falaram Que os restaurantes Estão todos fechados Mas assim Vamos ver se eu acho Alguma coisa para comer E se não tiver Eu vou comer o que tiver E amanhã a gente sabe Para comer morar A gente sabe Para comemorar Amanhã a gente sai É isso aí Obrigada Mais um momento Parabéns Em meu nome Em todo time É uma honra mesmo Ter você no time Obrigada Obrigada por Obrigada por todo o suporte Por estar me proporcionando Sentir isso Obrigada por tudo Como eu te falei Você é uma âncora maravilhosa Onde une as mulheres Uma vez eu escutei É assim que Não adianta você ter uma pérola Se você não tem um cordão Para colocar todas essas pérolas E você é o nosso cordão Que uniu todas as pérolas ali E fez com que todos conhecessem a nossa história Eu acho que é isso amiga É aquela união União que faz a força Obrigada por tudo Por você estar aqui Um beijo cara O vício de você Eu não consigo nem expressar O que eu estou sentindo Obrigada amiga A Fernanda põe todo mundo para chorar Estava segurando até agora É uma consciência gente É aquela fecha É toda hora né amor Algum desfecho Algum desfecho Minha mãe é linda Literalmente Amigo não adianta a gente Faltar alguém né amor Não tem como o cordão para unir Faltava Faltava alguém E assim eu fico mais feliz ainda amiga De ser você Porque assim ó É Aquela coisa que Uma luz não apaga a outra E quando a gente se une Uau Tipo vira aquela Sabe eu acho que é isso Cada um tem seu espaço Cada um tem o seu lugar Isso mesmo E a gente se unindo Gostar a nossa força né Exato Porque a gente vê o quanto os meninos são unidos Um vai lá e torce pelo outro Deixa mensagem isso e aquilo Eu acho que é isso As mulheres precisam desse apoio também Essa rivalidade a gente deixa só pra cima do palco Eu tava ali no backstage com as meninas abraçando a gente rindo A Isa Pereira tava ali me emprestando cobertor que eu tava morrendo de frio A Angela ali Então assim gente A rivalidade fica só em cima do palco E é isso mesmo Acho que a gente se uniu pra dar um show E foi lindo demais Como é que tá se sentindo Ah mano Tipo Queria colocações melhores Eu queria Óbvio né Se você der foto Mas assim Tô assim Tô assimilando ainda tudo que aconteceu Tá ligado Porque não era o que a gente Queria né Imaginava Imaginava Porque eu tava até falando com a Mari esses dias Uns dois, três dias Que era questão de probabilidade Tudo podia acontecer né A gente podia entrar Podia não entrar No top 5 Talvez no top 10 Entendeu Porque tem muita coisa envolvida Primeira vez aqui fora Bateu aquele nervosismo Na ansiedade Não vou mentir Entendeu Eu me perdi Um pouco Na questão das poses Igual eu havia comentado Entendeu Cometi um erro Tentei corrigir na final Consegui corrigir na final Aliás Eu posei um pouco melhor na final Não sei se você viu né Mas é Não foi ainda o suficiente Pra entrar no top 5 Por causa eu acho que da prévia Se eu tivesse posado melhor na prévia Talvez eu teria entrado Mas enfim Agora já foi Passou Não tem mais o que fazer Pra esse campeonato O que nós temos que fazer É continuar o trabalho E voltar no próximo ano Agora conquistar a vaga né Mais uma vez E voltar aqui no próximo ano Você sim Você Eu acompanhei a galera De comentário Acompanhei Comentaristas E assim O público em geral Sim Você deixou a galera Muito orgulhosa Todo mundo Todo mundo comentando Assim muito Pô Moraes podia Estar em colocações melhores E eu também tive Eu tive com o físico Pra colocações melhores Mas o Olimpia Ele é muito isso Um detalhezinho Eles castigam E uma outra coisa Também É importante Que eu tinha Tinha até comentado É que assim Você deve ter ouvido Muito isso também No Amador Que você tinha que posar rápido E quando era no profissional Você podia Mais devagar Mais transição A minha ideia Foi justamente essa Só que eu não me atentei O seguinte Há uns anos atrás O profissional Não tinha Esse tanto de categoria Que tem E também não tinha 30, 40 atletas Por categoria Então muda todo esquema Mas se todo mundo For fazer Se 30 atletas De cada categoria For fazer Transição em 10 segundos Cada pose Eu ia ficar uma semana No campeonato Então não teria sentido Né Então tipo Eu não me atentei a isso E acabou Acabei pagando o preço Mas enfim Primeira experiência E vamos continuar o trânsito Pra ir pra cima Eu vi realmente Os comentários Todo mundo falou O feedback maior Foi esse Eu acho que ainda Falta um pouco de volume Mas a gente compensou Na condição Mas acho que o que prejudicou Mesmo foi esse lance Da pose Pra poder figurar Eu quero ver as fotos Depois melhores Também De comparação E vídeos Não tive calma Pra parar pra ver Então fiquei mais Do que eu vi Ao vivo mesmo Eu acho que você Trouxe um volume bom Acho que se você Conseguiu trazer Um volume maior Para as pernas Isso vai Fazer bastante diferença Porque você tem Caras mais baixos Ali na categoria E daí quando você Posa o lado Só que os detalhes Que você tinha Ninguém tinha Quase ninguém tinha Entendeu Se não um atleta Mais seco do palco Um dos atletas Mais secos do palco O primeiro Ou o segundo Você estava ali No pau De qualidade Então você trouxe um pacote Completo pro palco Poucas falhas Encontra mais coisas Que você vai Continuar trabalhando E se você Trouxer a evolução Que você trouxe Do último ano Pra esse ano No próximo ano Você vai estar Num top 3 Entendeu? Brigando ali Incomodando os caras E é isso que você tem Que buscar Eu acho que Essa experiência É super válida Por mais que você tenha Muitas competições O palco do Olimpia Treme É diferente É diferente Você está ali A gente fica Num hotel separado Assim Você demora Um pouco Pra entrar no clima Você só vai Entrar no clima Ali no bastidor No backstage Então Daí depois Quando você vem No palco gigante Daquele gigante Você até Meio que Meio que Meio que Meio que Assusta Intimida É exatamente Isso que você falou Por mais que a gente Tenha uma bagagem De anos De competição A hora que chega Num palco desse Dá uma intimidada Parece que não Mas a hora que você Chega lá Que você sente Não Peraí A resposta é grande Mesmo E é o que você Falou Parece que Você vai entrando No clima A hora que você Está ali Mesmo Então Tipo Isso Conta muito Todas as vezes Que eu vim Que eu sinto E vou conversando É isso A Rayane Também Fui trocar uma ideia Com ela Falei Vem Vem mais poderosa De noite Ela veio Conseguiu Vim Você também A gente trocou Uma ideia Falei Posa mais rápido Vai fazer diferença Você possui Mais rápido Mais agressivo Já trouxe Uma diferença Tanto que Já te colocaram Um pouco mais Um pouco Mais pra frente Então assim As prévios do show Eles não mudam muito Mas as posições Que você conseguia Ganhar ali próximas Eu acho que Você ganhou A gente vai ver Depois No resultado Mesmo que sai Pra gente ver Como é que foi A pontuação Eu acho Que pra esse próximo ano É ruim a gente Ficar pensando agora Mas próximo ano A gente tem que colocar Mais você em contato Com os caras aqui Sabe Em competições Gringas Em fazer as vezes Um network Mais com esses caras Tá próximo disso Porque esses poucos dias Que você teve aqui Você cresceu muito Seu nome Você Cresceu muito Seu network Sua experiência Isso é importante Então Os caras gostam Muito disso De quem Você vê Os grandes atletas Eles estão rodando Países Estão próximos Dos atletas Então é importante Pros caras te verem Pra gente ver O que tá acontecendo Então Depois você vai pensando Com calma Com o sizing Mas eu vou sugerir Pra vocês Pra gente Além de pegar Uma competição No Brasil Que é legal Pra gente pegar Um campeonato Bom fora Sabe Pra não esperar O Olimpia Pra te confrontar Do lado dos atletas Que estão na Olimpia Mas pegar Fazer isso Mais vezes no ano Porque daí A gente vai vendo A sua evolução Você vai ganhando Experiência Os caras vão Te respeitando Hoje eu tenho certeza De onde que esse cara saiu Então tava Tava muito bom É provavelmente O ano que vem Já vai ser diferente Ainda mais se a gente Apresentar Uma boa evolução Uma boa melhora Acho que já vai É porque os caras Já vão conhecer Já sabem quem que é Se chegar ali Como desconhecido Ainda mais esse ano Que tava lotado Fica um pouco Mais complicado Mas isso Que você falou Cara Eu assino embaixo E era o que Eu já tava pensando Porque assim Por mais que A gente sai Tá assimilando as ideias Tá cansado Mas A cabeça já parece Que já fica Querendo trabalhar Pro próximo Não Pera aí O que que eu posso Acertar Pra melhorar Pro próximo Entende Então eu já tô Meio que maquinando Aqui Quando que vai ser O próximo Porque eu tô Na vontade Assim Sabe Tipo Não Eu quero acertar Essa porra Fazer direito Agora Fazer melhor Agora Entende É isso Cara Eu acho que Essa é a sensação Você tá com a cabeça Já que você Preparada pra isso Entendeu Cada vez Você vai ganhando Mais experiência Tudo isso aqui Vai fazer parte Da construção Da sua história Pra quando você Chegar no top 1 Eu sei que você vai Eu sei que você vai Conheço você O tanto que você O tanto que você Que você evoluiu O que eu puder fazer De bastidor Pra te ajudar A chegar lá Você conta comigo Tá Então Vamos trabalhar juntos Vamos conversar com o Sizer Vamos Vamos movimentar Vamos pegar feedback De árbitro internacional Vamos pegar Conversar com a galera Vamos movimentar Pra ver o que que a gente Pode fazer O que que a gente pode Melhorar no seu físico Que eu acho que Que a gente consegue Colocar você Ainda mais competitivo Né Então Saiba que Dever cumprindo A gente Eu saí de lá O Nando falou assim Porra Moraes Deixou a gente Orgulhoso pra caramba Então saiba que a gente Tá assim Muito feliz Essa equipa a gente É O que você fez É levou a gente Pro topo Eu sei o quanto É difícil Tá na Na categoria 212 Competitivo Assim Poucos atletas No No Brasil Conseguiram isso Você entendeu E hoje Você ganhou De grandes atletas Que já São experientes Grandes atletas brasileiros Também Que com experiência De De Olímpia Aliás A única estreia De Olímpia Era a sua Dos atletas brasileiros E você E você foi o melhor Colocado De longe De longe Entendeu Então assim Você é o melhor atleta brasileiro 212 da atualidade Teve gente que Já fez muito mais história Que você Mas você vai Você vai Buscar isso Mas hoje Você é o melhor atleta brasileiro 212 da atualidade Então Curta isso Sabe A gente tem que aprender A comemorar as nossas conquistas Ah eu queria Queria um top 3 Eu queria um top 5 Eu sei Você é vitorio Você queria ganhar Eu sei disso Para a cabeça de um campeão Não tem impedimento Mas saiba Comemorar Saiba Saiba vibrar Com as suas conquistas Porque você está Cara Entre os 10 melhores atletas do mundo E assim Você subiu Competitivo Não era 10 atletas Porque não tinha Não Você subiu Competitivo Assim Você encontraria justificativas Para colocar você lá Num top 4 Num top 3 Se o cara colocasse Não tinha como Alguém questionar Porque você tinha físico Para isso Entendeu Então Buscar todas as variáveis Nas próximas Que você pode controlar De pose De coreografia De postura E disso e aquilo Posar mais rápido Mais agressivo E isso E tudo que você acha Que você pode fazer Para melhorar Aqui no próximo Tenho certeza que Eu tenho Certeza que eu vou te ver No próximo Olímpia No outro No outro No outro E a continuar Fazendo trampo Então Descansa hoje Curte Fica de boa Entendeu Pensa Pensa nisso Pensa no próximo Mas aprenda também A curtir o momento Você está em Las Vegas Entendeu Está em Las Vegas Come Descansa Curte sua mulher Que está aqui Com você também Entendeu Vibra Que é importante A gente saber Comemorar E vibrar Você joga energia Para a vida boa Para atrair mais coisas boas Exato Exatamente Tem que ser um processo Prazeroso e divertido Porque a gente faz isso Por amor Então não faz sentido Você ficar sofrendo Claro Que tipo A gente conta Com a vitória Mas igual você falou Pô cara Cheguei no Olímpia Eu estou entre os 10 melhores Do mundo Já consolidado Como o melhor atleta 212 da atualidade No país Então tipo assim Isso já é um puta de um feito Sem contar também A evolução Que eu consegui apresentar De um ano para hoje Então isso foi Isso foi muito satisfatório Mas é isso aí mano Tipo Agradeço assim A todo o suporte Que eu tive Da Darkness Porque sem isso Não seria possível E Eles me ajudaram A elevar O meu nível Se vocês puderam acompanhar Como é que foi Nesse Nesse último ano Então eu só tenho que agradecer E vou vestir a camisa Fico muito feliz Realmente De De ter esse feedback Que você me passou De vocês Todos da empresa Da equipe De Vocês terem ficado Feliz com o resultado Porque eu também Era uma preocupação minha Entende De estar representando Bem o time da Darkness De estar representando Bem o time do Rocha Que também me ajuda Para caralho Então Isso Em relação a isso Eu estou bem tranquilo Mas Janeiro ainda vai começar A trabalhar Já para o próximo ano E já estamos pensando nisso É o físico de trabalho duro Todo mundo que olha Gosta É isso Até que não entende Entendeu A Dani não entende nada A Dani olhou e falou Nossa O Moraes está muito bom Entendeu Então assim Quem mesmo Quando uma pessoa Que não entende Fala É que está foda Realmente está bom Então só continua A Dani não entende nada A Dani não entende nada Obrigado.